Olá, olá seus muriçoqueiros, como vocês estão? Beleza? Hoje eu vou ensinar a colocar essa voz deliciosa, kkk, chega de enrolação e bora provir. Primeiro você precisa escrever algo, eu vou escrever o que eu sempre falo. Para reproduzir só apertar aqui, clique aqui e coloque qualquer nome. Vamos lá. Então é isso, espero que tenham gostado do tutorial.